E aí galera do youtube, beleza? Eu sou o Matheus aqui do canal MRPM Unbox e estou aqui para fazer mais um unboxing para vocês como ele chegou hoje para mim aqui é uma, como diria, é um sticker tipo de uma película adesivo para proteger o PS4 vou colar em cima protegei para ficar mais bonito também o código de rastreamento é aquele só de número que não dá para rastrear deixa eu ver quando o vendedor declara aqui se não dá para focar aqui passa aqui está focando a câmera até stickers está ficando com stickers o valor de um dólar está dando para ver aqui está dando para ver aqui está dando para ver aqui está dando para ver mais ou menos né como é que veio aqui olha o cortezinho está dando para ver aqui isso é simples cuidado com o corte aqui está errado arrascar aqui agora é essa é a chica putinha vou pegar mais um corte aqui vou pegar mais um corte aqui vou pegar mais um corte aqui não? está bom agora foi e aí ficou dourado né não é? vai dar? só isso certo? mais nada no corte aqui vamos ver como é que veio aqui que abre isso aqui Tem um indicativo de nada Ah que baixa Olha que eu vi aqui, por aqui que abre Tem nada, manual de instrução, nada, simples de tudo Só o plástico mesmo e o adesivo Vou colar no Playstation aqui no formato Vou deixar na mesa que fica mais fácil pra ver Tem uns aqui nos cantos do Playstation aqui Tudo no formato certo É um adesivo mesmo Cola, acho que no Playstation 4 tem uma textura aqui dourada Dourada com uma textura, diferente Parece bonito um tecido Um efeito bonito Parte de trás Essa aqui é parte de cima, essa aqui é parte de cima Menor e parte de trás Ou então essa aqui é parte de cima menor aqui Playstation 4 é assim, tem aquela De alírio aqui do Playstation Só que assim, ao contrário Acho que é esse mesmo Esse aqui é o lado menor de cima do Playstation Deixa eu deixar o seu lado maior É mais ou menos assim que deve ficar É esse mesmo É aquele mesmo perto de trás aqui Na parte da frente ou pela parte de baixo do console Dei os dois aqui do controle também Dei os dois aqui do controle também Colar no controle Vou pegar o controle aqui rápido aqui perto Não sei como Ela está desenhada aqui Não sei se ela faz alguma coisa Desenhada aqui tem que cortar Pra colar no controle aqui Não tem que cortar Não tem que cortar Ele tem marcado onde tem que cortar aqui Parece que é assim Vai dar trabalho colocar no controle Não sei se vou colocar só no console Ou se vou colocar no controle também Aqui vem certo nisso Esse aqui vem mais amassado Aqui vem mais amassado Tem um produto diferente aqui Estou fazendo desunboxing para vocês Vê se vai dar certo de colar Eu vou saber colar direito no Playstation 4 Vai ficar bonito É isso aí galera Esse desunboxing de hoje Se gostou Dá um joinha aí Clica no gostei Se inscreve no canal se não for inscrito Amorados com as parceiras na descrição do vídeo Se cura, compartilha, é claro E deve estar Chegar um relógio meu aí Que eu comprei em dezembro E ainda não chegou Deve estar chegando em qualquer momento Talvez se semana, semana que vem Vou estar fazendo a box pra vocês aqui Valeu Um abraço Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau